Nos Estados Unidos, registra-se um estupro a cada seis minutos. Uma em cada quatro vítimas de estupro é atacada por dois ou mais agressores. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo, estaremos juntos novamente, apresentando 6h15, Telecurso Profissionalizante, 6h30, Telecurso 2000, 7h, Bom Dia Brasil, 7h, Bom Dia São Paulo, 8h, TV Colosso, Meio Dia e Trinta e Cinco, Globo Esporte, Meio Dia e Cinquenta, São Paulo Já, 1h15, Jornal Hoje, 1h40, Video Show, 2h15, Vale a Pena Ver de Novo, Renascer, 13h15, Sessão da Tarde, Veia de Campeão, 5h15, Malhação, 5h45, História de Amor, 6h40, São Paulo Já, 6h55, Cara e Coroa, 8h, Jornal Nacional, 8h35, Explode Coração, 9h35, Um Homem Sem Passado, 10h35, Festival de Verão, Vestígios de Uma Paixão, Meia Noite 25, Jornal da Globo, Meia Noite 55, Classe A, O Moinho Negro. Meia Noite 25, Classe A, O Moinho Negro.